Uma mulher de 36 anos e um homem de 23 foram presos com 70 quilos de maconha no Vale do Aço. Além dos entorpecentes, arma de fogo, quantia em dinheiro, entre outros materiais foram apreendidos. Um veículo clonado foi recuperado. Olha lá a quantidade. Ué, tudo pareceu um negócio de presente, diretor? Vícruz credo que esse presente não. Não parece lá uma embalagem de negócio de presente? Isso é pra quê, diretor? De briar a polícia, né? É... A Gisele tem detalhes aí. Ô Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha a nossa programação. A Polícia Militar de Ipatinga recebeu denúncias anônimas dando conta de que um veículo clonado estaria transitando em Ipatinga. De posse dessas informações, os militares conseguiram identificar o veículo, porém os ocupantes, quando perceberam a aproximação dos policiais, aceleraram o carro e começou então uma intensa perseguição pela Avenida Gerasa, no bairro Canaã, na cidade de Ipatinga. Este veículo, de acordo com a polícia, é de Belo Horizonte, porém estava com a placa clonada. Durante a abordagem, duas pessoas que estavam dentro do veículo, um homem de 23 anos e uma mulher de 36, foram parados pelos policiais. Olha só, dentro do carro, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, 68 barras de maconha, crack, balança de precisão, dinheiro, celular e o veículo clonado que foi apreendido. Todo este material foi levado para a delegacia de polícia civil e o carro removido ao pátio credenciado do DETRAN. As duas pessoas que estavam no veículo foram presas. Eu volto com você. Obrigado, Gisele.